Oi gente, agora eu vou mostrar para vocês o que é arte. Então, a arte, gente, é você pegar algo e daquele algo transformar. Então, tudo que você transforma, você faz uma arte. A vida é uma arte. Tudo que você puder fazer, você transforma em arte. Então, quando você sabe, quando você tem a técnica, quando você tem o dom, você, de alguma coisa, você faz uma outra. Principalmente se for assim, rapidinho, você tem que se virar nos 30, principalmente se você tiver uma casa de decoração, mexer com decoração. Então, você tem que estar apto a fazer do limão uma limonada. Tipo assim, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho esse Papai Noel aqui, né? Esse Papai Noel aqui. Mas eu preciso de algo, de algo que vai me deixar em pé, sem cair, e que desse negócio eu tenho que fazer uma bruxa. Então, eu posso virar o Papai Noel uma bruxa. E vocês vão ver isso agora. Então, aqui, eu peguei uma malha, tá, gente? Desfiei a malha todinha pra fazer o cabelo da bruxa, tá bom? Aí, aqui ainda tá o Papai Noel. Não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Para o Papai Noel, precisa de uma roupa. Então, nós vamos fazer uma roupa para o Papai Noel. Vamos pegar a altura. Vamos fazer uma roupa para o Papai Noel. É assim que é artesanato, tá, gente? Artesanato não é você sair copiando, não é você achando que você faz melhor, não é isso não, tá? Artesanato, primeiro, você tem que ter dom. Não é você sair copiando, igual como se fosse cartomante, igual como se fosse... Sabe? Não é assim que a banda toca, não. É diferente, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Mostrar para vocês, entendeu? Como é que eu vou fazer esse Papai Noel aqui virar uma bruxa e vocês vão falar, é uma bruxa. E eu sempre gosto de trabalhar com essas agulhas grandes, tá, gente? Em artesanato. Agulha pequena é agulha para fazer costura. Artesanato é agulha grande assim, ó. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vou mostrar aqui para vocês agora. Tem vários jeitos de fazer, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês alguns movimentos para vocês verem que dá para fazer, tá bom? Então, a gente dobra aqui bonitinho, ó, para fazer o acabamento. Dá um nozinho aqui, ó. É bom a gente sempre prender para não escapulir, tá, gente? Vou botar aqui para vocês verem, ó. Então, a gente vai... Botei um pouquinho aqui para dentro para fazer o acabamento. Aí vocês vão fazendo o zig-zag aqui, ó. E aí vocês vão fazendo o zig-zag aqui, ó. A gente vai fazer o acabamento nessa mesma tecla, mas fica muito cansativo. É artesão. Ele tem que ensinar, tá? A minha profissão de artesã é de ensinar. Se é bruxa, se não é, se é jacaré, se é elefante, não interessa. Igual no carnaval, eu ensino a fazer arco. Isso aí não interfere em nada a minha fé, tá? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de fé. Se fosse aí, né, tem tanta mulher de, né, de ex-pastor aí, que é fofoqueira, né? Então, teria que cortar a língua, né? Que, inclusive, mora até atrás da igreja, vive do dízimo da igreja. Que é bem pior, né? Está tirando o dízimo da igreja, que é dos irmãos, né? Gostar aqui pra vocês. Eu acho que isso que é pior, porque o meu é arte. Isso aqui não está abalando em nada a minha fé. Agora, você morar de graça, atrás da igreja, né? Os irmãos pagando pra você morar, né? Pagar sua Coca-Cola, pagar tudo. Os irmãozinhos tudo lá, passando necessidade, e a vacuna lá, tomando Coca-Cola nas costas dos irmãozinhos. Isso que é, eu acho que isso que é pecado. Isso aí é roubo. Está roubando o dinheiro dos irmãos, do dízimo. A pessoa tinha que estar preocupada com isso, né? Porque o cara aguenta pra não perder a vaga lá da igreja, né? Porque quem paga é a igreja, né? E o dízimo dos irmãozinhos. Isso que é feio, tá bom, gente? Isso que é feio. Então, se querem falar, vamos falar, né? Só que tem que as pessoas acham que Márcia é burra, igual muitos por aí, né? Então, vamos lá. E aí, a gente vai concretando, mas primeiro eu vou botando aqui, mas eu vou terminar primeiro isso aqui. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer uma bruxa dela aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Aí aqui, ó, se você quiser, você pode fazer assim, ó, esticando assim, ó, pra ficar bem esticado o cabelo dela, ó, porque isso aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é malha, ó, ó. Aí fica assim, ó, ó. 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 Tá vendo, aí a cara dela já tá pronta, já sumiu a cara do papai noel. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. 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 Está para vocês. Ai, ai, Jesus Vou fazer um... Olha, gente Agora fiz a mãozinha Super fácil, fiz a mão Tá? É um dedinho Tá vendo aqui, ó? Super fácil de fazer Agora vem aqui, ó Passa a cola aqui Aqui, ó Aí cola aqui, ó Aí o que que eu faço? Aqui ama pra caramba, gente Nós temos bêbado ali Que misericórdia E corte de novo Nossa, ô meu Deus Aí a gente vai botando aqui, ó Só um pouquinho Só pra ficar um pouquinho mais cheio Deixa eu ver se dá pra enfiar alguma coisa aqui Tá vendo? Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho de cola pra aqui, ó Olha a diferença que já tá, gente Quem fala que aquilo é aquele Papai Noel? Pra você ver É arte transformando em arte, tá vendo? Isso aí não é como as pessoas acham que você vai ficar copiando dos outros e cada um tem a sua arte É, nem eu mesmo consigo fazer de novo a mesma Olha aqui, ó Nem eu mesmo consigo fazer Olha aqui A perfeição Tá? Nem eu mesmo consigo fazer Ficou linda E vai ficar em pé Tá vendo? Porque o mal é que a maior parte delas não fica em pé E essa aqui vai ficar Porque ela ali fica Ó Tá vendo que gracinha ficou? Aí a gente pega aqui, ó Por exemplo, isso aqui vai ter que ficar pra trás Pra trás Isso Essa Aí a gente vem aqui, ó A gente vai colocar aqui Pra ficar aqui atrás O negócio aqui Aí agora eu já sei que é aqui Então eu coloco aqui, ó Aí eu dou um pimo de cola aqui, ó Aí eu já coloco aqui Ó Tá vendo? Aí ele fica aqui pra trás, ó Aí eu venho aqui Deixa eu ver se vai tá na altura Vai Tá pra tirar o excesso aqui Aí pra não ficar muita coisa acumulada Eu faço aqui, ó Assim, ó Tá vendo? Aí vem aqui por debaixo do cabelo dela aqui Ó Tá vendo? Aí a gente vai dando os detalhes aqui Onde que precisa acertar pra ficar aparecendo a bruxinha Né? Esse cabelo dela é esganhado assim mesmo Poderia ter botado até mais cabelo, ó Mas tá bom assim Agora aqui Aqui ela vai ficar com o quê? Com o quê? Com a vaceirinha dela Então, gente É isso que eu falo É Bruxa Tem um monte Mas bruxa Igual as que eu faço Não tem Entendeu? Você pode Você pode copiar Até eu mesmo Se eu quiser fazer uma nova bruxa Eu não faço igual Sabe? É aquilo que tá no momento Então, o que que eu vou fazer Pra ela ficar diferente? Aí eu vou colocar aqui, ó Pra dar uma enfeitada nela Já que é Isso aqui você pode botar em coisa de festa Tudo Então, por isso que as pessoas gostam do meu trabalho Porque eu sempre Se vocês procurarem Ver aí no meu canal Nenhum trabalho meu É igual ao outro Nenhum trabalho Vocês vão achar Igual O que foi de alguém Vocês vão encontrar Todos os meus trabalhos Quem faz sou eu Olha Olha essa vassourinha aqui Tá vendo? Então Vai dizer que não fica uma festa Por isso que eu tô falando É Não é aquelas coisas De 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 sangue De nada É uma coisa Que criança pode ver E vai achar bonitinho Eu não gosto daquelas coisas Que tem sangue Que tem que haver Essas coisas Eu não gosto Tá? Agora Isso aqui Gente É arte Tá? Isso aqui é arte Então Eu tenho que ensinar arte Para os meus inscritos Porque eu ganho Para o YouTube Para fazer conteúdo Meu conteúdo Não é de fofoca Não é de nada Meu conteúdo É de artesanato Então Eu tenho que mostrar Olha isso aqui Tá vendo? Mais uma bruxinha Olha o narizinho Aí Mais uma bruxinha Para enfeitar Então é o que eu falei Para vocês Meu negócio Seria bruxa E aranha Né? Para ficar bem bonitinho E agora Só falta eu ensinar Para vocês Vou ensinar Para a menina Que me pediu A bruxa De De fuchico Mais bruxa Do que eu já fiz Essa aqui Gente Não dá Para eu ensinar Porque é uma bruxa Difícil Porque Eu tenho tecido Tenho tudo Mas tem que Tem que costurar Então faz barulho E Isso aqui Para você ver Olha Isso aqui Mas eu não tenho isso Garrafa pet Entendeu? Isso aqui Garrafa pet Colocou uma bolinha Aqui Ou de fuchico Faz um fuchico Faz a carinha Bota a roupinha E faz Que nem eu fiz aqui E você Está com uma bruxinha Também Pode botar um pezinho Maior Para ela não cair E você fica Com uma bruxinha E é baratinho Você pode fazer Até com papel Com TNT Que vai sair Bem mais baratinho Isso aqui Eu estou aproveitando É o que eu estou falando Para você Isso aqui É arte É você Transformar Um papai noel Em uma bruxa Isso aqui Foi transformado Um papai noel Numa bruxa Olha o chapéu Que coisa mais linda Olha o chapéu Olha o chapéu Está vendo Ó E aqui é a vassoura dela Então aqui Mostrei para vocês Que eu fiz Mais uma Aí eu gente É o que eu falei Para vocês Aqui está ela Com a mãozinha Segurando a vassoura Eu acabando Isso aqui Eu já vou entrar Para o Natal Porque tem muita coisa Do Natal Eu quero fazer Algo diferente Eu quero Não quero fazer Papai noel vermelho Essas coisas Eu quero Papai noel rosa Eu quero Coisas claras Tá bom Então está aqui E é que está aqui Porque a decoração Já está sendo montada Aqui na mesa Para eu filmar Tá Então por isso Que está Isso aqui não é bagunça Não Isso aqui ó Já é as decorações Que já estão aqui Para ser armadas Tá Já estou aqui Porque Terminando Isso aqui Eu vou fazer A Só vou fazer Mais a boneca De fuxico Para mostrar Que é fácil E E está pronto Mais uma bonequinha Aqui Mais uma bruxinha Aqui para vocês Espero que vocês Tenham gostado Beijo Beijo Tchau gente